Eu tô filmando porque eu tenho que filmar pro canal, não preciso ficar triste não, mano. Por quê? Rebenta o botão, como é que cês tão? Bom, eu sou o Pepe Figueira e o vídeo de hoje tá muito top. O que que aconteceu? Quem acompanhou o vídeo de hoje mais cedo, às 11h15, viu que a gente ferrou a nossa jumenta Joelma. Olha ela aí, ó. Tá com o pezinho ferradinho. Ferradura, 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 ferradura. Joelma, não dá um coiço não, filha. E o que acontece? Cês sabem o tanto que o peão abeia é apaixonado com essa jumenta. Ele é doido com ela. É o animal que ele mais gosta de andar, é o animal que ele mais tem carinho aqui na roça. E o que que eu mostrei pra vocês naquele vídeo de 11h15? Eu combinei com a irmã dele, a Lud, que a gente ia trolar ele falando que eu vendia jumenta. O que aconteceu? Que agora eles foram pra rua almoçar, tá? Eles foram almoçar, vai voltar pra ficar mais tarde aqui. A gente tá preparando o Natal aqui em casa, enfim, fazendo um monte de coisa. E eu vou esconder a jumenta e vou falar que eu vendi ela, tá bom? Falou que eu vendi, que não teve como, que ela é muito machadeira. A oferta tinha sido de 20 mil reais e tal. E tal, eu vou esconder ela. Na hora que ele chegar, eu vou avisar e tal. Eu vou encenar, eu vou falar assim, mano, foi mal. Tive que vender e tal, papá. E cês sabem o tanto que ele é apaixonado com ela. Eu acho que ele vai ficar muito, mas muito, mas muito triste, tá bom? E o que que eu vou fazer, então? Já tô, vou pegar a jumenta aqui. Eu vou subir com ela. Vou levar ela lá pro redondel que fica lá em cima. O redondel do vizinho, que é a casa do vizinho. Fazendo do vizinho. Vou deixar ela lá, vou esconder. Os outros carvalos estão aqui, ó. Antinha, zumbi tá ali. A pampa tá ali, o boi deve tá lá em cima. O nosso garanão embaixador tá terminando a doma lá no CTE do Luiz Fernando. E é isso, tá bom? O que que você vai fazer aí pra mim? Aproveita aí e já arrebenta o botão de se inscrever. Deixa o seu like nesse canal maravilhoso. Que cês sabem, tem vídeo aqui todos os dias, tá bom? Gente, o Prião Abeia, ele é simplesmente apaixonado com essa jumenta. Ele grava todos os vídeos com ela. Ele só quer ir na cavalgada nela. A gente ferrou ela pra ele poder andar mais, né? Pra ela não ter risco de machucar o casco, etc. Ou seja, tava tudo pronto. Tudo no jeito. Pra ele usá-la mais vezes agora, né? Agora que ela tá com essa ferradura. E ela ficou muito boa de marcha. Ela já é muito boa de marcha. Mas ela ficou melhor ainda com essa ferradura. Entendeu? Então assim, ele tava muito ansioso por esse momento. Que era o momento que a gente ia colocar a ferradura nela. Pra ele poder andar. Na hora que ele chegar aqui. E tipo assim, não durou nem o dia isso, né? Ele não fez nenhuma cavalgada ainda com a jumenta ferrada. Inclusive é uma ideia de vídeo boa pra gente fazer. Cavalgada com a jumenta na rua. Pra gente ver como é que vai ficar. Vamos ver o barulhinho da ferradura, ó. Ó. Ferradurinha top. E é isso, ó. Tamo chegando aqui no retondel. Tá aí, ó. Olha, fica ali em cima. Eu vou deixar a jumenta amarrada bem aqui na porta. Porque a gente vai trolar ele. Na hora que ele chegar aqui, ele vê. Depois que ele tiver achado que ela foi embora, ele vai passar mal. Tadinha, tem até dó. Bora amarrar aqui. Deixar ela amarradinha. E na hora que a abelha chegar, a gente vai fazer o trolagem com ele. Ô, Zabeia! Que colô? Ela é muito burro, cara. Que isso, véi? Eu fui trazer o ovo quebrando. Você foi te trolar. Depois do almoço eu deitei. Quebrou na minha calça. Muito idiota, gente. Não dá, não dá, não dá. Isso é ovo? É, tava aí dentro, tá com cheirão, véi. Só que eu já passeiava. Não, tá com cheiro estranho, mano. Já passeiava, nossa. Muito mungula. Fiquei trolando os outros aí. Mano, então, vão ali no terreiro que eu tenho que conversar com vocês dois no trem. É... Aconteceu uma coisa na hora que vocês estavam... Que vocês estavam... Não sabe? Por quê? Vocês foram pro almoço e tal. Aham. Aí eu fiquei aqui com os bichos. Aí você lembra que mais cedo a gente ferrou a jumenta, né? Botou a ferradura nela. Sim. Aí, quer dizer, se eu aproveitei, eu fiz um vídeo no celular dela andando. Hum. E aí você lembra que eu tinha comentado que tinha um cara querendo comprar ela? Hum. Mandei o vídeo pro cara. O cara ficou apaixonado na jumenta porque ele tá querendo fazer uma criação de jumenta, entendeu? Aí, não sei se vocês podem perceber, ó. É... Mas ela não tá aqui, né? Ué. Que cara é essa, velho? Calma aí, deixa eu terminar de falar. Aí o cara veio com a carretinha e já... O quê? E já levou. Fala que é mentira. É sério, meu? Não! Fala que é mentira. É mentira, não é possível, velho. Fica barato não, velho. Não, velho, é mentira. Para, velho. Tá bom, velho. Fala, velho. Fala, velho. Mas a gente vai comprar um cavalo de pista, velho. Onde? Uma filha de... Ah, velho, mas era 20 mil, sou. É mentira, velho. Não é possível. Era 20 mil, sou. Fala, 20 mil, o quê? É verdade, velho. Fala, velho. Ô, velho, nós vamos comprar um cavalo de pista bem melhor que a casamentira, velho. É foda. É cavalo de pista, velho. Ó, eu tô filmando porque eu tenho que filmar pro canal, mano. Não precisa ficar triste, não, mano. Não chora, não, velho. Não faço, não, velho. Vendeu mesmo, mano. Olha aí, não tá pra lugar nenhum. É, não. Foi 20 mil o cachorro com o negócio... Foda-se, 20 mil, velho. Não tem batido, velho. O que que você tinha a ver com isso? Eu tava almoçando. Não, velho. Não, velho. Calma aí, bicho. Por quê? O que que foi, Aby? O que que ele vai fazer? Não, velho. O que que ele vai fazer? Vamos. O que é isso, Aby? Canivete não. Não, canivete não. Não, canivete não. Não viajo, não. Eu quero mais jumenta. Não, não, canivete não. Eu quero mais jumenta. Eu não fiz nada, Aby. Eu tô com medo dele com os canivetes, velho. Não, Aby. Não, canivete não. Viajo não. Eu quero mais jumenta. Não, canivete não. 20 mil, Aby. Não, não. Guarda os canivetes. Vou guardar. Guarda o canivete. Eu quero mais jumenta. Não, guarda o canivete. Eu quero mais jumenta. Guarda o canivete. Eu quero mais jumenta. Vou guardar o canivete. Eu quero mais jumenta. Você me acertou na minha perna que já doeu, velho? Porque é o meu jumento. Fica triste não, mano. É 20 mil reais. Vem cá, vem cá, vem cá, olha. Mano, você gravava vídeo com o jumento direto. Tá, mas o jumento. Agora tem o boi aqui, mano. O boi tá top. Boi, boi. Boi, velho. Aqui, se você... Ele gravava vídeo só com o jumento, não é? Agora você vai gravar com o boi, velho. Não. Olha lá como é que o boi tá bonito, velho. Marquinha, argola. Marquinha, argola. Vamos mostrar a argola dele. O cachorro. Argolão dele aí agora. Calma aí, você já era velho. Argolão. Boi com o argolão. Você vai gravar com o boi, sô. Os vídeos com o boi. É. Hein? Não fica triste não, sô. Com a bailarina que eleita. Não, não fica triste, mano. Eu quero mais um medo. Não, não precisa ficar triste não. Eu quero mais um medo. Ó, beijo. O que que tem, sô? Você grava com o boi. Não, velho. Eu deixo... Vem cá, vem cá. Então vamos negociar aqui. Vamos negociar aqui. Eu quero mais um medo. Não, vamos negociar aqui, sô. Não, só quero mais um medo. Vamos negociar um negócio aqui? Não, não se pode fazer isso não. Eu quero mais um medo. Eu deixo você montar no embaixador nos cavalgados, sô? Não, velho. Não, eu quero mais um medo, sô. Pera aí, velho. Nós vamos fazer uma troca. Eu quero mais um medo, velho. Não precisa ficar assim não, sô. Você pode montar no embaixador. Eu quero mais um medo, sô. Então... Ó, pra você não ficar triste, eu tenho uma surpresa pra você. Não, eu vou ficar triste. Tenho uma surpresa pra você. Olha só meu jumento de volta. Não. Vem aqui formar um outro cavalo pra você. Não, não quero. Pode devolver. Vou te mostrar o cavalo de pista que nós compramos. Pode devolver, não quero. Ele é bonitão, sô. Pretão. Não, não quero. Não, um cavalaço de pista. Cavalaço de pista, velho. Não, não pinta. Pô, ele vai ser... Pra você puxar a faixa. Só quero mais um medo. Pra você iludir montar no mirim, iludir montar no Amazonas. Não quero, não. Eu montar no cavalo normal. Não quero, não. Ó, velho. Ela quer se montar tudo. Não sai pra nada. Só pra você passar vergonha. Não, velho. Não fica assim, não. Será não. Mas você não falava que ela era ruim de boca? Então, você queria um cavalo melhor que ela? Eu queria, não. Você não falou que estava querendo um cavalo de pista? Não. Eu falei pra você que vai comprar um cavalo de pista. Eu achei que você tinha concordado. Moço, mas era de eu estar sem dinheiro. Não tinha como comprar. Hein? E o cara ofereceu muito dinheiro. O cara ofereceu muito dinheiro. 20 mil, Aben. É, velho. 20 mil. A gente dá 5 reais. Moço, foi 20 mil. Paguei 15 no cavalo. O cara já até trouxe o cavalo. Não quero. Pode devolver esse carro. Era do vizinho ali. Pode devolver esse cavalo. Você quer que eu devolvo o cavalo? Traga a jumenta de volta. Quero. Não tem como. Tem certeza absoluta? Não. Certeza absoluta? Não, eu não vou comprar o cavalo. Tem. Não. Mas a gente precisa do cavalo pra gravar em copo de marcha. Você vai poder montar no boi. Esse aqui é o melhor cavalo. Olha o tanto de coisas que tem em troca. Tem o boi pra você continuar andando. Não. Não. Você quer a jumenta? Só. Quer? Só. Então olha ali. Não. Ficou! Ficou! Ficou a cara do camarão! Ficou a cara do camarão! Você achou que eu ia ter coragem de vendê-la? Olha só! Pobão, atralagem! Você achou de verdade que eu ia ter coragem de vendê-la? Mas na próxima ela vai, tá? Você achou que eu tinha coragem? Já achei! É sempre que você achou alguém que vende ela para comprar por 20 mil! Tô feliz? É! Ficou muito engraçado! Pra quem não sabe, eu já tinha combinado com o Luz no último vídeo! Ah, Joelma! Abeninha, não fica triste! O que aconteceu? Ela tá querendo pegar... Joelma! Passa a mão nela, deixa eu ver! Aben, Aben, Aben! Quieta! Você não tava com saudade dela? Foi eu! Foi eu, uai! Vou falar com isso! Vai, vai, vai! Você não tava com saudade dela? Pega no pé dela, deixa eu ver! Não, Aben! Pera aí, pera aí! Deixa eu pegar no pé dela de novo! Vê se ela vai estar coragem! Vai passar na mão! Passa a mão, senhor! Vai! Tenta pegar! Joelma! Sou eu! Para! Você vai dar coisa? Sou eu! Sou eu! Sou eu! Aí, ó! Sou eu! Mansinha no barranco! Sou eu, hein! Dá um coach agora! Dá um coach! Vamos testar essa ferradura? Descendo aqui? Vamos lá! Vamos lá! Pé montado? Ah, não! Não é possível! Sem freio! Olha! Tá mansinho com você mesmo! Oh! 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 Elogia pra você ver! Nunca elogia! Vamos lá! Toma, tá! Olha lá na perna aqui! Vai descer! Vai descer! Vai descer! Oh, oh, oh! Na moral! Foi muito boa! Olha lá! Eu sabia que ele era... Tipo assim, que ele gostava dela! Eu não sabia que era tanto não! Ele chorou muito! Olha lá! Ela corre! Aí depois, né? Ele passava tanto aperto com ele! Eu pensei que ele ia gostar! Gostar, velho? Você viu que ele chorou? Tipo assim! Eu pensei que ele não ia ligar tanto, sabe? Mano, tipo assim! Eu pensei que ele ia fragar! Que era zoeira! Você viu que ele chorou! Chorou mesmo! Chorou mesmo! De verdade! Eu não esperava! Ó, Bê! Vamos dar um trato a ela então? E agora, como é que faz? Você acha que nós vamos cavar de pista? Ah, velho! Tinha que comparar, né? Tinha! Tinha! Eu podia botar uma meta no canal! Que os canais bateram tantos inscritos e a gente come um cavalo de pista! Eu acho que podia, hein? O que você acha, Bê? A Bê! Agora, sem vender sua joia! Ele tá montando ao contrário! A Bê! Arrebenta, botão! Por que que você tava montando ao contrário, doido? Hã? Por que que você tava montando ao contrário? Só queria comemorar! A Bê! 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 Lúdia! Lúdia vai montar a capotada nela! Não! Eu quero ver você! Você quer ver? Eu quero ver você! Eu mule! Então mule! Eu não arroche pra você não! Tu vai Lúdia! Eu falei que era pra dar um trato nela aqui agora! Não, mas mule primeiro! Capotado? Que nem eu fiz! Quero ver! oi capotado deixa o celular deixa o telefone deixa o celular deixa o celular capotado capotado não, capotado frouxo frouxo você vai frouxar pra 300 mil pessoas virem você vai frouxar virem você vai frouxar? tomou, ao contrário eu to com você quero ver quero ver tá de boa ali segura ela pra mim vai 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 não basta nem a pena não, agora deita agora tem que deitar não agora tem que deitar virem 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 molho virem 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 pra quem não sabe já tem um vídeo aqui no canal no dia que nós tivemos que devolver a Joelma para o dono verdadeiro dela. E a abeia? Deixa eu te falar. Você sabe que a Joelma não é nossa, né? É. Por que você não compra ela em vez do carro de pico? Não. Meta. Meta? Quer botar uma meta? Quer. Então pega aqui na minha mão, então. Pega aqui na minha mão. Pega aqui. 300 mil inscritos. 300 mil. Eu faço oferta nela para o dono. 300 mil inscritos, eu faço oferta. Tem que ver se ele vai aceitar, né? É. Mas 300 mil eu faço. 300 mil eu faço. Se ele mandar ela embora, você vai chorar? Nossa, vai ficar doido. Se inscrever é muito. Tem. Ó, galera. Meta aqui para vocês. 300 mil inscritos. Eu compro a Joelma definitivo para o pior abeia. 100% dele. 100% abeia? 100%? 100% de surto. Tá feliz? Não. Joelma, vê. Abeia, que passa dessa você botando sua irmã para lavar seu jumento? É, ela que pegou. Ela quis? Olha, meu Deus, meu irmão. Para ver se ele me dá 50% também. Dá, Abeia. Se quiser um cavalo de pista, eu quero um cavalo de pista. Eu quero isso. Aí, na hora que tiver um cavalo de pista, eu não vou te impressar também. Tá bom. Pois é, né? Tem isso aí também, né, Abeia? Não, Abeia. Vamos botar um amento para um cavalo de pista, senhor? Não, tá aqui. Você não quer cavalo de pista, não? Ferradinho. Ferradinho, jumento. O que você prefere, um cavalo de pista ou jumento? Ferradinho, tem dúvida? O que que é? Galera, já deixa aí nos comentários o que vocês iam preferir. Um cavalo de pista ou jumento? Vou pegar o zé vaqueiro aqui, que putz grilo. Vem logo, meu filho. Vem. Estou vendo. Estou vendo. Eu gosto da câmera. Sou safado. Sem vergonha. Agora eu sei. Abeia, você sabe nem virar pina pra cá. Dá um oi pra galera. Dá um oi pra galera. Oi, galera. Eu gosto da faca, eu gosto da brincadeira. Está tendo isso? Pegou o pé da jovem? A jovem está ferrada. Se você vai me dar uma coisa nem ferrada, eu morro, tadinho. Nossa. Não morre? Você está tendo pé do boi? Não. E o boi dá coisa também. Ô, Lúcia. Seguinte situações. Abeia, pega uma ração lá pra sua jumenta, vai. Lá dentro do balde, lá. Deixa eu ver aqui, senão ela vai começar a andar. Dá aí. Abeia foi pegar uma ração pra ele. Oi? Equina. Equina. Está lá dentro do tambor. Põe ração, talvez eu quero. Põe ração, talvez eu sou um cachorro louco. Dá banho nesse aí também, vamos? No de cá? Nossa. Será que vai querer? Ô, velho, só agora que eu reparei que todos os cascos da joelma é preto, né? O de cá é branco. Ah, é verdade. Ela tem um casco branco e o resto é preto. Tem que esquecer, tá bom? Eu sou preto e branco. Eu sou linda. Ô, Lúcia, eu estou de cara do abeia. Preferei a jumenta do que um cavalo de pista, velho. Cara, me dá um cavalo, então. Você também não está, não? Como assim? Joelma, vai, vai. Eu fui pegar uma ração pra joelma. Só que eu também quero uma ração. Eu sou cachorro louco, tomou dó. Vamos tomar um banho. Vamos tomar um banho. Traz a joelma lá pra baixo. Traz, senão os cavalos vão tudo roubar. Olha lá, o boi querendo roubar, ó. Boi, boi, cachorro. Boi, boi, cachorro. Ó, gente, o comandante ficou bonito com essa argola, hein? Oi? Você está doido. Eu tenho que dar uma lavada ali que está cheia de ração no nariz dele. Ó, abeia. Oi? Quarenta mil no joelma, você vende? Vender? É. Você venderia? Só pra cima de meio milhão. Pra cima de meio milhão? Tá doido? Tá doido? Homem. Homem. Olha, é que é demais. Não, pode comer mesmo. Deixa ardeu. Tava com saudade dela, né, Vi? É. Segura o Zé pra nós. Bom, mas ela vai ficar meio ano, hein? Galera, seguinte, deixa aqui nos comentários se vocês vão se inscrever muito. Se não era inscrito, vai e se inscreve aí que 300 mil, eu vou comprar a joelma 100% pro abeia. E eu estou pensando também em comprar um cavalo de pista. Ai, quer ração? Deixa aqui nos comentários se vocês acham. O que é a ração? A ração? Olha a ração. E eu também estou pensando em comprar um cavalo de pista aqui pro canal. E o joelma? Joelma 300 mil. Tá fechado? Eu faço uma festa. Fechado? Fechou? Fechou. Eu quero dar mais pista. Viu, meia e tanto tá pra fora. Você não anda, ela também. Calma. Homem. Nossa senhora. Nossa senhora. Pegou o cachorro. Cortou a mão? Não. Pega o cachorro. Segura o cachorro, senão ele vai na joelma e vai dar coisa nisso. Galera, vai aparecer mais vídeos pra vocês continuarem assistindo o canal. Então, ó, assiste bastante vídeos. E se você estiver fazendo maratona dos vídeos aqui do canal, deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Valeu, galera. 1, 2, 3 e... Rebenta, butão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho